Música No próximo domingo 10 de junho às 10 da manhã acontece mais uma edição do Câmara Itinerante. Desta vez a Casa Legislativa será levada para a Praça da Igreja na Comunidade do Cedro. O vereador André Pessada do PSC convida para a participação popular. Acontecerá domingo dia 10 lá na Comunidade Rural do Cedro. Nós estamos com a expectativa de um bom público lá aproveitando para estar convidando as pessoas para participar com nós, as comunidades rurais ali do Cedro e adjacências. A Câmara Itinerante leva as sessões do Legislativo para as comunidades e bairros, fazendo com que os participantes tenham conhecimento da rotina de uma reunião plenária e da atuação dos vereadores. Essa está sendo a segunda Câmara Itinerante Rural, certo? Nós já tivemos uma na Comunidade do Brito, essa está sendo a segunda na Comunidade do Cedro, certo? E trazer uma maior aproximação entre a Câmara e o cidadão, certo? Mostrando o trabalho da Câmara, levando a Câmara ao conhecimento da sociedade. A Câmara Itinerante Rural do Cedro